A hora da despedida nunca é fácil para a família. Além da dor da perda, dizer adeus está se tornando mais difícil com a Covid-19. A cada dia que se passa, as restrições ficam maiores. E um simples abraço de despedida ou consolação tem que esperar. Por causa do coronavírus, a funerária Guarapari está seguindo um decreto que foi estabelecido pela Prefeitura Municipal. A empresa que já seguia diversas recomendações, agora está seguindo novas orientações. Fica vedada a realização de velórios aos pacientes confirmados ou com suspeita de Covid-19, aos pacientes com óbitos, por outras causas. Fica vedada a realização de velórios em igrejas, em residências. Os velórios deverão ser realizados em casas funerárias ou nas capelas mortuárias, administrativas pelo município. Os velórios deverão ser realizados obrigatoriamente com caixão fechado, que será cercado para evitar o toque por parte dos visitantes, sendo terminantemente vedado o contato com o corpo ou caixão. Os velórios terão duração máxima de uma hora. Uma outra medida estabelecida pelo decreto municipal está relacionada ao número de pessoas na sala durante o velório. Está restrito a 20 pessoas apenas na sala do velório e com distanciamento de 2 metros. Além das mudanças em relação ao público, outras medidas foram adotadas aqui na funerária Guarapari, como o cuidado com os funcionários que lidam com os corpos, por exemplo. O protocolo usa garantir a segurança de quem manipula o corpo e também de toda a população. Aqui, o agente funerário tem que usar determinados equipamentos de proteção e descartá-los de maneira correta. Enquanto essa pandemia não acabar, vamos lembrar de seguir todas as recomendações. São simples, lavar as mãos, usar máscara, álcool em gel e se você puder, fique em casa.